Presidente, cumprimento todas e todos. Depois de 11 meses, né? Volto à tribuna da Câmara dos Deputados. Tirei a máscara para falar e já recoloco o presidente. Quero cumprimentar aqui parceiros da nossa bancada, deputado Renildo, deputado Orlando, deputado Alice. Os outros também estão aqui, toda a nossa bancada está aqui hoje em Brasília. E quero, presidente, dizer que estou muito chocada com a pauta que se colocou para o plenário hoje. Nós retornamos à Câmara dos Deputados, logo após esse recesso, com um peso imenso nos ombros. A realidade brasileira lá fora é uma realidade muito dura. Nós voltamos 11 meses depois a esta tribuna, logo após o recesso, com uma realidade pior. Uma realidade de três vezes mais pessoas na extrema pobreza, com desemprego aumentado, uma precarização aumentada, com todo o norte do país em colapso no SUS, Rondônia, situação terrível do Amazonas, do Pará, de Roraima. Pessoas morrendo por asfixia em cima dos seus leitos, por falta de oxigênio. Uma vacinação ainda muito lenta no país, porque não temos doses suficientes de vacina. Na medida em que o capitalismo coloca a sua ganância acima da defesa da vida, há países ricos com muito mais doses do que precisa, e países de desenvolvimento e países pobres sem doses ou com doses insuficientes. Apesar do imenso esforço do Butantã e da Fiocruz, a quem aqui rendo minhas imensas homenagens, com crimes absolutamente claros do governo Bolsonaro contra a vida e contra a saúde do nosso povo, por omissão, por indução à morte, por omissão diante, inclusive, da asfixia do nosso povo, por tudo que está acontecendo, me choca profundamente que a nossa pauta não trate desses temas. Como iniciar uma pauta após recesso, tratando de uma pauta como autonomia do Banco Central, deputado Adriano? Como? Autonomia do Banco Central interessa a quem? Que não seja os diretores advindos dos bancos privados, que lá estão, que são os regulados pelo Banco Central, mas que, na verdade, regulam o Banco Central. Dominam o Banco Central, como diz o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, a turma da bufunfa. É como ele chama, com toda clareza e convicção. Nós estamos vivendo um momento absolutamente dispare entre a realidade do Brasil e o que o Congresso vai tratar. O Congresso está de costas para a realidade brasileira. Isso é desrespeitoso. Quero solicitar ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que trate os temas que interessam à sociedade brasileira, e não à banca financeira. Deputado Arthur Lira, esse tema precisa de debate, de audiência pública, de que as comissões tomem conta de que, de fato, nós tratemos esse tema com aprofundamento, que ele merece. Mas não agora. Agora o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem que tratar de auxílio emergencial, tem que tratar da inflação dos alimentos, tem que tratar as medidas sanitárias, vacina, defesa da vida, os crimes desse governo. Não podemos aceitar, e vou concluir, não podemos aceitar que a Câmara dos Deputados trate de qualquer assunto que não seja a defesa da vida, emprego, renda e salvar as pessoas da Covid e salvar da fome. Essa é a nossa responsabilidade e é disso que nós temos que tratar. Muito obrigada, presidente.